Eles ganharam sobre a parte da qualidade do carburante agrícola, tiveram também algumas promessas relativamente à simplificação das normas, mas isto claro que requer um bocado de trabalho, requer também algumas leis, requer também um feedback ao nível europeu. Vamos ver agora o que é que vai ser a resposta do Governo para dar algumas garantias sobre a concretização das medidas que foram prometidas. Promete ser uma Feira Internacional da Agricultura bastante política. E quais seriam as medidas suplementares que deviam ser tomadas para apesiguar mesmo o descontentamento dos agricultores? A medida principal, e o que eles dizem, é que eles querem viver da profissão que eles estão a exercer. Ou seja, eles estão a ver os centros, tudo o que é distribuição, a ganhar dinheiro, porque os resultados são públicos e vê as margens que eles estão a fazer, e eles não conseguem, não conseguem ter o preço de custo do que eles estão a realizar.